Dicionário de travestis é abordado em prova do Enem. Então a gente tem um texto, como se fosse talvez dois travestis conversando, com uma terminologia, até parecendo uma língua africana muitas vezes, com alguma terminologia. E aí a questão é você ter uma interpretação desse texto. Aí já está demais, não está não, pastores? Então, antes da gente conversar no backstage, eu até falei sobre isso, né? Eu tive um professor cristão, que ele deu aula para a gente de língua portuguesa, e na interpretação das frases que ele queria que a gente avaliasse, toda a parte de semântica e morfológica, com o manifesto, frases do manifesto comunista. Eu me assustei, primeiro, por ele ser cristão, segundo, por ele querer descer guela abaixo ali numa turma cristã, de um curso teológico, e ele querer trazer isso para a gente. Então eu vejo assim, que realmente há um interesse na formação. Parece que os assuntos estão coligados com certeza hoje, né? Porque se a criança está recebendo um bombardeio na escola, o ensino também está recebendo um bombardeio dentro da faculdade. É verdade. E aí o Enem vem fazendo essa pressão para que a gente tenha condição... De se atualizar nesses assuntos. Nossa, então, no próximo Enem eu tenho que frequentar ambientes, eu tenho que frequentar rodas para eu ter interesse, porque a base está no ensino. Olha o ensino ainda fundamentando as nossas crenças e os nossos pontos. Eu estou fazendo o bacharelado Teologia e AD, e eu tive uma informação que eu fui um pouco resistente, mas eu já cedi aos encantos do EAD. E isso vai mudar, tio. E eu creio que isso pode ser uma plataforma para a gente sair dessa manipulação que as faculdades federais estão fazendo. Os currículos hoje, de 10 anos para cá, têm recebido o maior apreço pelo aluno que está formando o EAD. Por quê? Porque ele é um aluno que tem disciplina. Quanto a um aluno presencial, ele não tem tanta disciplina quanto um aluno do EAD bem feito. Então, que esse pessoal aí tome cuidado. Verdade. Tome cuidado. Porque por mais que eles queiram dar essa forçação de barra, Deus sempre criará caminhos alternativos alternativos para que os seus filhos também continuem tendo um bom diploma sem depender desse tipo de coisa. Agora, pastor Rogério, pensa bem, num curso como eu citei, né? Se eu tenho medicina, que são, sei lá, trocentas pessoas por vaga. Você erra uma questão dessa, você é eliminado, porque 500 passam na sua frente. Qual a obrigação de um povo neutro saber uma tradução de uma conversa tão... Desculpa, né? Se você ler o texto, você vai ver que é uma coisa muito baixo nível mesmo. É uma forma de despertamento, né? Igual o pastor estava falando mais ou menos assim, né? Que é uma forma de despertamento. As pessoas estarão sendo obrigadas a descobrir como é que as subculturas vivem. Como é que eles conversam, como é que eles agem. Então, provavelmente é uma ação, assim, por trás de tudo, para que a gente procure conhecer. Coisa que a gente não precisaria conhecer, né? Então, é parte daquele, desse sistema aí anticristo, né? Esse sistema contra Deus. Eu vejo a cobrinha. É, com certeza. Experimenta o mal. Exatamente. Conheça o mal. Porque todo mundo sabe que esse ambiente não é bom. Mas ele quer que coma, né? Coma do fruto. Então, se eu tenho que frequentar uma roda, eu tenho que comer do fruto para descobrir o que é mal. Estamos sendo induzidos a isso, né? E eu acho que isso, não sei qual é o desdobramento que já teve, o mais atual, que eu não ainda desconheço, ou se vai ter, eu acredito que isso é plausível até de ser cancelada essa questão do Enem, né? Assim como outros momentos, sei lá, uma redação incorreta ou uma justificativa, porque é impossível que isso foi ensinado num curso de cursinho, no ensino médio, um dialeto. É como, por exemplo, nós mesmos cristãos, né? Nós temos nossas palavras, nosso dialeto crenteis, aí eu vou colocar isso numa prova, uma frase ou uma conversa, para que uma pessoa que não é do nosso meio saiba a interpretação. Então, eu acho muito complicado, principalmente por causa dos candidatos do Enem serem prejudicados por causa de uma questão, que se a gente sabe muito bem que dependendo do curso é iluminatória. Parece até que é direcionado, né? É direcionado, só quem vive assim sabe do que está sendo falado. Exatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Espiritismo. 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 Espiritismo.